Pois muito bem, amigo inscrito do canal, chegamos ao final da semana e estamos aqui para transmitir para você o meu, o seu, o nosso Mr. M dos concursos, o Bom Dia Concurseiro, notícias de concurso, boa noite concurseiro, seja a hora que você estiver assistindo, então agora, meio de sete da manhã, a gente entra na sua casa ou 11h07 da noite a reprise, trazendo as principais informações no universo de concurso público, então se inscreva no canal, vem fazer parte da família Mr. M dos concursos aqui, rumo aos 50 mil inscritos, conto com a sua inscrição neste momento, neste bate, nesta Mr. Hora aqui, Mr. Hora de se inscrever, três segundos para você se inscrever no canal, um, dois, três, pois muito bem, continuamos aqui, então, com você, com a sua presença, falando das principais notícias, meu nome é Marlon Ribeiro, Mr. M, faz o M, sou concurseiro, tenho 24 concursos, dos quais eu possuo seis nomeações e venho trazer um pouco da minha experiência, também notícia com opinião e estratégia, qual concurso fazer aqui no nosso canal com vocês, tá certo, gente? Então, quero começar falando para vocês sobre o concurso dos Correios, né? Concurso Correios Brasil Setembro, depois de Cristo de 2024, nós temos a banca IBFC, é a banca escolhida, saiu ontem, antes de ontem, a divulgação, nós já falamos no nosso canal sobre essa escolha da IBFC, muito legal, de a gente ter a banca, de tudo estar caminhando para o cronograma normal. Concurso que cai em português, informática e matemática, foi inclusive um dos primeiros concursos que eu consegui aprovação, foi dos Correios, né? Isso há muito tempo atrás, no ano de 2000, né? Logo que eu comecei a estudar para concurso, era um bebê no universo do concurso, tinha 22 anos, é isso, 22? Não, 21 anos, 21 anos quando eu passei no concurso dos Correios, né? Realmente eu estudava bastante português e matemática, o que me deu, naquela época, não caia em informática, vai ser uma ideia, né? O que me deu aí uma nota excelente para conseguir uma das vagas do Correio. Bom, gente, o que eu quero trazer para vocês, então, é sobre as vagas deste concurso. Eu, novamente, eu falei, cara, gente, se você quer passar nesse concurso, se você quer passar num concurso, ser aí um empregado público, né? Porque é seletista e tem essa grande diferença, explicando para você, seletista é aquele, eu não entendi a etapa, meu primeiro concurso que eu passei, o segundo concurso foi Correios e Bancos, dois eram seletistas, ou seja, não tinha estabilidade. Então, o servidor público, aquele que é estatutário, que passa por um estágio de probatório de três anos, tá? Ele pertence ao quadro direto, da administração direta e não aqui a indireta, né? Que a empresa pública e sociedade de economia mista não são servidores, quer dizer, não são estatutários, são empregados públicos porque são contratados pela CLT, aposenta pelo INSS, tudo isso ali. Então, o Correios é isso, tá? Você vai ser contratado, você vai ter 90 dias de experiência e depois vai ser contratado pela CLT. Já estatutário passa por três anos de estágio probatório e depois aí tem estabilidade, né? Do serviço público, ou seja, é muito difícil ser demitido, né? Do serviço público. Já nos Correios, teoricamente, você não tem estabilidade, mas também é muito difícil ser mandado embora dos Correios, tá? É por pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que saíram do Correio em razão de demissão, tá? O que preocupa, Correios mesmo, é sempre a privatização, como quase foi privatizado aqui no governo Bolsonaro. Mas o que eu quero falar pra vocês novamente é que esse é um concurso que eu vejo, assim, é um concurso que as pessoas fazem, mas não é o concurso do sonho delas. Ah, vamos me aposentar nos Correios até porque você vai ter que viver aí, provavelmente, por 20, 30 anos com o fantasma da privatização. Eu acho que não tão cedo será privatizado, mas pode sim chegar, tem uma grande chance aí, metade, né? Chance, ao meu ver, de aposentar, de ser privatizado, né? Durante os próximos 20 anos, minha opinião, tá? Posso estar certo, como posso estar errado. Então, por isso, eu vejo também um concurso que as pessoas fazem e não querem ficar nele pra sempre. E também, muita gente faz concurso pra garantir uma aprovação, mas também pode passar em outro concurso durante a validade do concurso dos Correios. E o sindicato aqui menciona que essas 3 mil vagas são insuficientes. Isso aqui é muito importante porque eu também acho que são poucas vagas. Faz 12 anos que não temos o concurso e ainda mais com a rotatividade. Então, eu acredito, gente, se você faça esse concurso com muito foco, ou seja, estudar 3 matérias, gente, mas é estudar, porque todo mundo vai ter apenas 3 matérias pra estudar. Muita gente fala, ah, é um concurso que vai mais fácil porque vai ter 3 matérias. Não é porque vai ter 3 matérias, tá? Isso aí leva a nota de corte lá em cima, mas vai ser mais fácil pela quantidade de pessoas que devem estudar, né? Pessoas que, muitas pessoas que já ganham, são servidoras com salário de 3 mil, 3 mil e pouco, vão fazer Correio que são estatutárias, por exemplo. Então, isso tira muita concorrência desse concurso pelo salário, que é um bom salário, tá, gente? A atendente aí, a gente é atendente, dá 4 mil e carteira deve dar uns 5 mil, mais ou menos, com o Vale Alimentação. Mas, mesmo assim, diminui um pouco a concorrência de pessoas altamente qualificadas em concursos, né? Pelo salário e pela questão da privatização também, por não ser estatutário. Então, eu não sairia de 3 mil pra ganhar 5 mil, sendo estatutário, pra ir pra uma empresa pública, né? Então, olha só. De acordo com o sindicato, o número de vagas é considerada insuficiente para superar o déficit de mão de obra na empresa, tendo em vista que este é o primeiro edital após 13 anos, né? Fazendo sua notícia, uma sexta-feira 13, um concurso que há 13 anos não sai, né? Então, o IBFC será o responsável por esse concurso, né? Tanto de agente quanto de analista e é previsto o edital pra esse mês, né? Então, após a contratação da banca, né? A gente tem, então, a possibilidade de concurso agora nesse ano. Então, tudo seguindo o cronograma e o déficit hoje ultrapassa dezenas de milhares de vagas desde o último edital, né? Então, basicamente, é o que eu falo, tá, gente? Eu acho, assim, que 3 mil é o número de vagas mínimo colocado no edital pra não ter problema jurídico nem nada. Vai ter a validade lá, né? Por exemplo, 2 anos, prorrogado por mais 2, serão 4 anos de validade. Pensa o quanto eles podem chamar e o quanto de pessoas vão desistir. Ah, daqui 2 anos, 3 anos, metade desse pessoal aqui já passou em outro concurso, na minha opinião também. Então, no mínimo, metade vai desistir. Então, eu acredito que esse número de chamadas total deve gerar entre 10 a 15 mil pessoas sendo chamadas no decorrer da validade do concurso ali, estandando, né? Essa é a minha opinião, tá certo? Então, estude, faça o trabalho de casa. Separe lá português, matemática e informática. Inclusive, são as 3 matérias que são básicas em qualquer concurso. Ah, eu estudei pro Correio, vou desviar aquilo que eu estou fazendo. Não vai, você vai ficar fera nessas 3 matérias. Depois, você pode estudar pra qualquer concurso que você queira, sendo muito bom nessas 3 matérias. Eu confesso pra vocês que sempre a minha base foi a concursos administrativos, português e matemática, formou a minha base, que eu comecei a ir muito bem em outras provas pra tribunal, bancário, depois tribunal de novo, né? Então, sempre formou essa base pra eu conseguir altos rendimentos em concurso, né? Como diz o professor Alessandro Marques, assim, ó, autodesempenho, né? Um concurseiro de autodesempenho aí. Então, é basicamente isso que você precisa. Ser um concurseiro de autodesempenho, ou seja, focar, estudar nessas 3 matérias. Tá bom? Se inscreve no canal, não perca nenhuma notícia aqui no meu, no seu, no nosso Mister M dos Concursos, tá? Um grande abraço e Deus no controle, sempre! Vai embora! Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M Extreme dos Concursos. E aí E aí E aí E aí E aí